Tá, olha aqui, feijão aumentou. O que que tem aqui? Feijão aumentou. Bem feito, aumentou o feijão. Ah, 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 olha aqui. O que? Olha aqui. O que? Essa eu quero, tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo o governo, o governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça que vai aumentar. O que? O mé? É. Eita, governozinho da tarde!